Cada ser humano, a gente está com 2 mil pessoas aqui no chat, cada um tem uma trajetória diferente dentro desse processo. Alguns têm uma história muito mais intrínseca, por exemplo, o guru, que de certa forma ele sempre viveu de um jeito ou de outro com a espiritualidade permeando a vida dele, mesmo que ele às vezes nem soubesse que fosse isso. Mas ele entendia como um processo de cura. Então, assim, nesse viés, nesse tema, nesse assunto, existe uma cura ali que pode ser trabalhada e que o guru conheceu bem. E só complementando o que você está dizendo, esse processo até de viver essa minha sombra, hoje me faz entender com muita clareza processos de limpeza espirituais que eu faço. Então, hoje eu entendo exatamente como é que o submundo funciona, como é que eles são ardilosos, como eles... Então, assim, isso hoje para mim é muito claro. Então, até que ponto isso não fazia parte? Porque se a gente não sabe como é que o negócio funciona, a gente não consegue. É aquele cara que vai trabalhar numa empresa e aí ele vai subindo todos os cargos, ele entra lá embaixo, vai subindo, vai subindo, chega num determinado, sei lá, vira gerente. Ele sabe como todos os departamentos da empresa funcionam, ele sabe como é que tudo funciona. Então, talvez alguns processos tenham sido essenciais, terem acontecido. E, assim, eu sou grata por isso. Não, mas assim, vamos ser sinceros, você não chegou a mergulhar tanto no submundo? Mergulhei. Sim. No submundo? Sim. Sim, eu sei como é que as coisas funcionam. Não. O quê? Não, é que assim, a gente já teve cada história aqui de submundo na vida. Não, olha só, eu nunca tive os problemas mais graves que você possa imaginar. Mas, sim, eu conheço esse lado. E eu te digo que eu conheço. Não, tá bom. Não, é que a gente já teve cada história aqui de, não é, Goro? Oh, que história? De submundo. Não, ixi, teve de tudo já, né? Sim. É que aí, assim, é verdade, verdade. Mas aí, já que você quer compartilhar, então, algum submundo que você conheceu. Gente, olha, assim, não dá para falar tão abertamente, mas assim, é... Dá um exemplo. Mas, assim, eu era jovem. O que que jovem faz? Jovem vai para a noitada, jovem vai viver a vida, faz o que tem que fazer. Eu adorava ir para uma rave. Ah! Ah, tá. Eu gostava de ir para uma rave, adorava. Eu fui numa rave maravilhosa, uma vez, numa rave... Olha, eu fui numa rave uma vez, aquele assunto que muda totalmente. Eu fui numa rave uma vez, do Greenpeace, lá na Floresta Amazônica. Olha que legal. Não, foi maravilhoso. Parecia que eu estava na Disney, gente. O negócio... Eles fizeram uma mega produção, eram mais de 5 mil pessoas. E, assim, eu fiquei num hotel onde estavam todos os DJs, que era aquele hotel nacional, né? Hotel... Acho que é nacional, não. Ah, eu sei. É um hotel que tem lá em Manaus. Era um hotel, acho que... Era. Era o único hotel, os seis estrelas do Brasil, que depois faliam, não era? Esse aí. Não era um hotel ou zaço. Então, assim... Verdade. Eu tive... Assim, eu vivi. Eu não... Não economizei. Não economizei, entendeu? Então, assim, eu vivi. Só que, num determinado momento, isso tem um preço. Isso tem um preço. Ainda mais quando você... Quando a gente está falando de... Quando você tem realmente um caminho que beira a espiritualidade. Porque, senão, também não tinha começado tão nova de despertar pra isso. Só que, hoje, eu entendo que alguns processos, eles foram necessários a acontecer. Pra eu entender o meu papel aqui hoje, o que eu quero e pra onde eu quero ir. Assim, aquela realidade era uma outra realidade. Aquilo passou. Aquilo passou. E, quando passou, passou com louvor. Porque eu já não queria mais mesmo vivenciar aquilo, sabe? Então, assim... Foram muitas coisas, muitas histórias. Mas, assim... Hoje eu estou aqui. Não, não. Não, e hoje eu estou aqui no sentido, assim... Essas experiências... Às vezes eu vejo pessoas que falam assim, chegam pra mim quase que fazendo confissões, entendeu? Ai, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falo, calma. Tá tudo certo. Tá bem, tá bom. Não se culpe, não se julgue. Tá tudo certo. E o que você quer hoje? O passado não importa. Isso são experiências. A gente não nasceu na luz. A gente vai fazendo a jornada pra onde a gente quer ir. E cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua história. Cada um tem suas questões. E tá tudo certo. O que importa é que os aprendizados te sirvam de lição pro caminho que você deseja trilhar no futuro. No presente e no futuro, né? Posso falar um negócio de rave? Eu fui uma vez só numa rave. E era numa pedreira. É sério, eles faziam um rave... Não é, não faziam? Faziam um rave nas pedreiras, assim. Ficava aquela... O vale. É, e aí tinha aquele... Ficava aquele lago ali onde ficavam os dejetos lá da... Da mineração e tal. Vale desencarnado. Mas o... É, e era aquelas pedras cinzas, assim. Tinha um paredão de pedra, assim. Era até legal o lugar, assim. Era interessante. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa coisa da rave é que o processo da rave, né? Dessa música do... Ele é psicodélico. Exatamente. Essas drogas sintéticas que o pessoal usa na rave, o princípio delas veio dos rituais psicodélicos xamânicos. Tipo os cogumelos, a própria ayahuasca, a DMT. Exatamente, a DMT. Então, as drogas sintéticas que o povo usa lá nas raves... Elas foram criadas para processos de cura. Exatamente isso aí. Só que o negócio... Virou festinha. Virou festinha. Virou festinha. Virou festinha. Não é mais esse o propósito. Agora tem um porém. Essas drogas, elas abrem portais negativos, tá? Então, quando você... Primeiro que no seu corpo, ela começa a fazer buracos na sua aura, tá? Esses buracos, eles começam a entrar energias, através desses buracos que vão fazendo, vão entrando energias, seres realmente densos. Começa com larvas astrais, começa com parasitas, que são como se fossem os que a gente tem, baratas, aqui no plano físico, baratas, aranhas. E elas vão raspando as camadas da sua aura, fazendo buracos, agrupando em você, grudando em você e, de repente, começa um processo de obsessão. Seres desencarnados, depois que esses buracos acontecem, eles começam a grudar em você. E as drogas, elas causam danos irreversíveis, tá? Elas causam buracos no duplo etérico que você, às vezes, não consegue restaurar nem em outras vidas, dependendo do grau de complexidade que a pessoa teve com as drogas, tá? Mas, assim, todas as drogas, elas causam isso. Claro que tem umas que são casos mais graves de obsessão. Se a gente for falar em cocaína, em outras drogas, existem realmente seres muito nefastos que acabam grudando e você cria legiões aí de obsessores, entendeu? É, mas, assim, só para deixar claro, tá? A gente está falando dessas drogas recreativas, entre aspas, né? Porque, assim, é uma recriação, né? Você está destruindo, literalmente, sua vida física e espiritual. Isso, essas, isso que a gente está falando das drogas, elas foram inspiradas, tá? Só para explicar, elas foram inspiradas nesses processos dessas medicinas milenares sagradas. Foram inspiradas. Inspiradas. O objetivo inicial era cura. Em doses menores, os objetivos eram curas. Só que o negócio debandou. É isso. E aí a galera realmente... E tem tudo a ver com o propósito também, né? Porque, assim, uma coisa é você usar uma substância, que é uma medicina ancestral, para se curar de algo. Outra coisa é você usar uma droga para fugir da realidade. Da realidade. Fugir dos seus problemas, fugir de si mesmo. E aí começa um processo de depressão, um processo de perda de valores, um processo de deterioração geral da pessoa. E essa... Eu esqueci que eu ia falar. Esqueci. Tá bom. Então bora. Então vamos. Não, mas eu acho que você... Não, mas eu acho que você ia falar dessas coisas das aberturas do duplo eterno. Então abre, começa a abrir, você vai criando processos obsessivos complexos. Você abre portais negativos. Então, seres e energias negativas começam a te localizar. E o que acontece? Eles começam a grudar em você. Eles começam a sugar a tua energia vital. Eles sugam a tua energia vital. E aí começam os processos depressivos. A pessoa não quer mais pegar a luz do sol, a pessoa começa a viver o lado noturno, ela não acorda mais de dia. Começa... É uma reação em cadeia. E você vai levando essas energias para dentro da sua casa. Porque eles começam a virar, você vira comida de ser. Porque vamos combinar. A moeda de troca do submundo é a energia vital. Eles querem a sua energia vital. Bebês têm energia vital. Seres, eles se aproveitam desse momento para sugar a sua energia. Lá no submundo não existe dinheiro, ouro, prata, não faz diferença. O que eles querem é energia vital. É a moeda deles. Então é isso que eles querem. Então quanto mais a gente se cuida, se protege nesse sentido, menos dano você tem aí para a sua vida. Porque isso é uma reação em cadeia. Você começa a ser prejudicado de um lado, a sua vida vai ficando decadente no outro. É verdade. E aí começa problema financeiro, problema no relacionamento, problema na saúde. E aí tchau. Porque depois você entra numa ladeira abaixo que não tem mais solução. Não tem mais solução.